Um recado rápido antes de iniciar, galera. Infelizmente, esse vídeo eu gravei com o microfone errado, tratei o áudio o máximo que eu pude pra que ele ficasse o mais audível possível. Não tá perfeito, mas também não tá terrível. Eu não acho legal regravar o vídeo, até porque é Starbound, né? Starbound não tem como você retroceder o save. O que eu fiz tá feito e não pode ser desfeito, né? E eu também não teria tempo pra poder gravar mais um episódio. O que eu poderia fazer é não lançar esse episódio. Era a única opção que eu teria. E deixar para adicionar Starbound no canal só semana que vem, lá pro meio da semana que vem. Então é isso. Desculpa se alguém não gostou dessa minha decisão de manter o vídeo assim mesmo com áudio ruim, mas ninguém é obrigado a assistir. E a série continua normalmente. No próximo vídeo, nada de áudio errado. Beleza? Então é isso aí. Vamos pro vídeo. Oi, eu sou o Cães! Sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play para mais um vídeo de Starbound. Nesse vídeo vamos viajar o universo. Em busca de frutas! Pois é, esse vai ser nosso objetivo. Eu quero encontrar todas as frutas, mas eu acho que eu não vou conseguir encontrar todas agora. Mas pelo menos uma ou duas das quais eu não tenho semente ainda eu quero encontrar. Beleza? E vou aproveitar também para sanar algumas dúvidas que eu levantei no vídeo anterior. Beleza? Primeira coisa, vamos para o Planeta Fazenda. E eu estou indo no Cotentiquem, 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 negócio lá que quiser fazer as comidas gotazinhas. Eu vou dar uma analisada e ver quais são os alimentos que eu não tenho acesso atualmente ou que eu tenho pouco acesso. A principal intenção é fechar a coleção de alimentos. O jogo tem uma coleção para pratos realizados no balcão da cozinha. Então nós temos aqui as coleções. Não é essa daqui, essa coisa, coleções, agora foi. E nós temos aqui alimentos, alimentíssicos. Temos altura em 150 alimentos. Alimento pra caramba! E a maioria desses alimentos são apresentados aqui. Alguns a gente vai destravar fazendo novas receitas. Então a gente tem aqui um sinalzinho de novo. Nós temos vários pratos que estão marcados como novo. E através deles eu consigo me guiar melhor para saber o que está faltando. Por exemplo, aqui na aba de geleias, de cremes, etc, molhos, nós não temos mais nada para fazer. Eu já fiz tudo. Não tem nada de novo aqui, aparentemente. Agora aqui, por exemplo, nós temos o Coconut Drink. Eu não tenho coco e eu já sei aonde veio o coco graças a dicas de vocês que deixaram aí nos comentários no vídeo anterior. Nós temos o Meat Push. Aqui está faltando o que pra gente? Kiwi e Grapes, né? São duas das frutas que eu tenho que buscar. Kiwi e uvas. Nós temos Thorn Fruit, eu acho que é do deserto. Tem que caçar por lá, coisa que eu não tenho também. Toxic Arp eu tenho. Alien Fruit é outra coisa que eu não tenho para plantar. Ultimate Giant eu acho que é o alimento mais importante do jogo. Aparentemente é um dos melhores. Porque ele traz Sand Food, né? Dá aquela matada monstruosa na fove. E também traz aí 20% de bônus de pulo, de bônus de velocidade, bônus de dano, bônus de cura e bônus de energia. Tudo por 180 segundos. Aparentemente é o melhor alimento do jogo. Ou um dos melhores. Só que eu preciso de várias coisas raras aqui. Eu tenho todos. Só que sementes poucas, né? Bônibu eu tenho pouca semente. Ocumelon só tem uma semente. Fevercrawl só tem uma semente. Toxistop só tem duas sementes. Só o Neomil que eu tenho bastante. Graças às quests, né? Realizadas lá no Pleasant Year Máximo. Pipoca, velho. Aonde que nós descolamos pipoca, velho. Não faço ideia. E esse eu não pesquisei. Sorvete de banana. Precisa de bola de neve pra fazer os sorvetes, né? Não costumo ficar com bola de neve no inventário. E aqui eu preciso do bacon, velho. Bacon eu acho que nós resolvemos no mesmo lugar onde resolvemos a maçã. Os pratos com peixe eu faço pouco. Porque eu quase não pego peixe. Carne de peixe. Mas eu vou começar a pescar e redover isso. Temos as pizzas que também precisam de bacon. Algumas delas, né? Eu acho que eu já analisei a maioria das frutas que estão faltando pra gente. Dei uma passada por cima pra gente ter uma noção mais ou menos do que a gente tá procurando. Eu vou com alguns objetivos um pouco mais encaminhados. E olha só, hein? A fazenda inteira cresceu. Quase que inteira, né? Algumas coisas ainda estão demorando para nascer, para crescer, para se espalhar. Mas não vou fazer a colheita agora, não. De volta à minha nave, vamos começar com as explorações, então. A procura dos frutos perdidos. Primeiro fruto que eu vou ir buscar é a maçã. Eu deixei uma pergunta pra vocês sobre a maçã. E muita gente não sabia onde estava, não lembro. De toda forma, eu fiz a pesquisa e já sei onde fica a maçã. Nós adquirimos a maçã na Infinity Express, na loja que fica em cima esquerda aqui do Outpost. Então, a maçã é um item que não dá pra criar, não dá pra coletar. Só vende aqui, né? Mas não tem grandes pratos importantes pra se fazer com a maçã, não. E aqui nós temos o bacon. Como eu tinha imaginado, nós iríamos encontrar o bacon. Aqui, maravilhoso, sagrado bacon. Vamos pegar os bacon aí? Mas acho que eu não vou fazer nada com eles agora. Então, alimentos que são usados em algumas recetas, nós encontramos exatamente aqui no Outpost. Agora, vamos voltar pra nave. E vamos começar aí atrás das frutas raras, né? Dos segredos ocultos do universo. Começar a caminhar por aí, porque até então, ainda também não decidi qual planeta que eu vou abrigar aí. E eu não tô a fim de decidir isso exatamente agora. Eu quero, primeiramente, encontrar Feeder Claw, que eu só tenho uma semente dela e também Kiwi. As duas frutas encontramos no mesmo lugar, só que são difíceis de encontrar. Porque elas estão no Oasis, que é um mini bioma do deserto. E aí, a gente tem que ter a sorte de encontrar isso no Oasis. Porque como o Oasis tem muita disputa de terreno com os reeds, com os juncos, aí fica difícil de encontrar, né? Fica bem difícil de encontrar. Pois tem menos espaço para nascer essas duas frutas. Para poder spawnar. E encontrei um desertão. É pra lá que nós vamos agora. Bora descer! E chegamos aqui. Beleza, estamos no deserto. O deserto rosinha. Que bonitinho! E o nosso grande objetivo aqui é talvez encontrar as colecionáveis, e principalmente Kiwi e Feather Crow. Já comecei aqui numa dungeon, nem quero saber de dungeon. Minha treta não é nessas quebradas. Vamos embora, que eu não quero saber nada disso, não. Chegamos no Oasis, hein? Parece que alguém teve uma sorte. Agora tem que ficar bem de olho no Oasis, né? Tipo, bem de olho assim, ó. Quebrando tudo. Nessas viagens vai ser legal também capturar os creatures, né? Uma tartaruga vai vir pra coleção agora. Os creatures são pequenas criaturas, pequenos animais. Olha só o que eu encontro aqui, né? Uma fruta. Mais uma Feather Crow. Que é uma fruta que tem uma pena, né? Na coroa dela. Uma fruta de temática Avian. Ela é bem interessante, ela é bem importante. E aqui tem um baú escondido. Um baú com crafting, né? Vamos ver se a gente consegue ativar esse crafting. Já tem o que ativo. Nós temos aqui a água, né? Esse bioma que tem propriedades curativas. Matar os moços fracos daqui. Eu tenho que usar o arco e flecha, né? Porque o arco e flecha aumenta o tamanho, a possibilidade de drop. Assim, eu posso conseguir carne, né? Tens relacionados aos monstros. Ou ainda, eu posso conseguir as miniaturas com mais facilidade. As miniaturas, sim, são importantes. E olha o que eu encontrei aqui. Big Seed. Beleza, é uma fruta que eu tenho mais ou menos. Eu não tenho muita. E o Kiwi, hein? Kiwi não quis aparecer. Kiwi não Kiwis aparecer. Ai, meu Deus! Andar com o botão de destaque apertado. Que no meu caso é o Ctrl, mas geralmente é o Alt. É legal pra gente poder enxergar os itens, né? Eles ficam destacados. E olha o que eu encontro. Uma Dungeon. Uma Dungeon Apex. Igualzinha a minha outra Dungeon lá do outro lado. No planeta de fogo, né? De chuva de meteoros. Isso é legal, sabe por quê? Porque pode ser que eu faça aqui uma colônia temporária de NPCs. Apenas pra conseguir algumas sementes estratégicas. Mas cada tier de planeta, como recompensa de aluguel, na verdade, nem a de quest, nós podemos receber um tipo de semente. O que pode ajudar a gente nessa nossa missão. Neon, Mion mesmo, eu só tenho bastante por causa desse tipo de investimento. Acorda aí, Lorde. Acorda, maluco. Morreu em três tiros. Que dó. Que dózinha. E olha que legal que ele tem aqui. Uma miniatura de castelo. Eu não tinha encontrado isso antes. Agora o planeta deserto é de tier 1 ou tier 2? Essa é a grande dúvida. Eu não sei não, viu? Eu não vou investir nisso agora. Eu não tô ofendido de descer manualmente, não. Vamos descer por um atalho. Ah, eu morri. Ah, droga, Lucan. Você perdeu a noção do tamanho do negócio. Gastei os três pulos antes da hora. Se eu tivesse descido pela beirada ainda. Lucan não aprende. Lucan não aprende. Apressado, come cru e quebra os joelhos. E perde dinheiro. Mas o show não pode parar. Eu acho muito difícil encontrar outro oásis aqui, né? Mesmo assim, eu vou continuar rodando. Vamos ver quais são as frutas que o caminho irá me apresentar. Estamos numa sabana, né? Conhecemos o bioma deserto, mas o bioma savana não é tão comum assim. Aqui é uma semente nova pra gente. Cuidado com a cabeça! E aqui, ó. As frutas espinhudas. Espinhetas. Thorn fruit. Beleza. Eu sei que eu comprei umas maçãs, mas tipo, tô sem espaço no inventário. Então eu sou obrigado a jogar algumas coisas fora. Se bem que tem um vendedor aqui do meu lado, por que você não vende? Tá mais esperto? Eu acho que é mais esperto, hein, Lucan? Queria dizer não, mas não sei não, hein? Não vem semente de thorn fruit? Thorn fruit não tem semente! Então coleta o máximo que você pode aí, Lucan. E depois coloca numa geladeira. Bastante fruta espinho aqui, né? Até porque é um recurso que não dá pra plantar. E eu posso manter, né, as frutas. Eu não preciso quebrar tudo. Até porque eu não vejo semente se quebrar tudo. Então nem é tão esperto assim quebrar tudo de uma vez. Olha só, um coelhinho cinza. Um coelhinho da savana, velho. Ele é meio marrom, na verdade, né? E aí, amiguinho? Vem pra coleção. Chega na parte meio florida da coisa aqui, hein? Um lugar bem bonito. E tá mostrando o café de alguma coisa que eu não sei o que é. Tá ali na direita, é algum monstro. Acorda, criatura! Olha só, é o cacto bonito! Todo fofo e curioso. Não tenho medo de você não, cacto. E aqui mais um crito diferente. Nem sei o que é isso. Eu vou te capturar, depois eu estudo você. Olha que legal, um baú diferente aqui. Eu não sei se a gente tá na savana ainda. Parece uma espécie de jardim, né? Uma coisa que tá bem florida aqui. E um baú diferente que eu nunca tinha visto antes. Eu tô achando que esse daqui é o biomarco-íris. Rainbow Chest, é isso mesmo. É o biomarco-íris. Deixa eu quebrar umas árvores aqui, então, pra pegar uns saplings. Ei, eu passei por um baú e nem tinha reparado. Olha que coisa incrível. Rainbow Wood. É uma madeira diferente daqui, que legal. Eu não queria marcar esse planeta, mas parece que eu vou ser obrigado, né? Esse bioma único é necessário. Opa, peraí, 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 Lucan. Você é doente ou você é maluco? Passei por um pé de uva aqui, velho. Pra um pé de uva. Hã? Cadê a semente? Não vem semente? Ah, peguei a semente. Beleza. Fica de uva, Lucan. Você vai perder as frutas, rapaz. Hashtag Lucan quase cego. Quase. Olha só o que eu tava deixando pra trás. Outro baú. Com... Orange Bite Gun. Mas... Tá bom. Podemos fazer Bite Guns. Armas inofensivas, provavelmente, né? Ah, já tá acabando o bioma. Droga. Já cheguei no bioma de savana de novo. Olha só o que eu encontro aqui. Isso daqui é o quê? É um barco Avian, né? Lá pro alto tem um barco Avian. Os barcos voadores. Legal, mas eu não vou explorar não, né? Não é o meu objetivo. Caramba, aqui tá uma planície gigantesca. Muito suspeita, né? Mas estamos no deserto, afinal de contas. A planície acabou e, de repente, me surgiu uma montanha enorme. Isso é coisa da estrutura Avian, né? Provavelmente. Ela cria aí essa anomalia no mapa. O negócio continuou seguindo o deserto, com a montanha no meio do caminho apenas. E... E só. Uma estrutura agora. Agora começaram a aparecer monstras de novo. Caramba, toda aquela área tava muito bizarra. Não tinha cacto, não tinha planta, não tinha bicho. Muito esquisito. E completamos a nossa volta, né? Já estou aqui onde eu faleci da última vez. Será que eu tenho bandeiras ainda? As bandeiras estão acapando? Esta é a última. Ai, meu Deus. Savaniris. Que nome terrível. Vamos para a nossa nave. Vamos pro planeta Fazenda, né? Também. Pra fazer mais algumas bandeiras. E vamos tentar explorar mais algum planeta em procura de frutas que eu ainda não tenho. O problema da bandeira é que precisa de muito, muito fabric. Nem lembro como faz o fabric, mas é com seda ou é com algodão? E é com fibras, né? Fibras de planta. Agora que eu fiz as bandeiras, deixa eu só ver um crafting aqui, se apareceu. O tal do crafting da Fight Gun. Aqui está. Precisamos de titânio, clay e de tinta, né? Vamos tentar fazer pelo menos uma. Green Fight Gun. Forjar. Forjar, eu disse. Esta pistola de pintura vai deixar os outros verdes de inveja. Starbound está tão bom quanto o Lucan de piada hoje, né? Starbound. Olha que é uma bonita. É pra pintar os outros de verde. Oh, meu Deus. É pra pintar meus bichinhos de verde. Fique verde. Fique verde vocês também. Deixa o bicho verde, verde. Aê. É uma arma divertida, né? Mais pra brincadeira. Deixar tudo verde. Deixar o mundo verde. Existem outras cores também. E botão direito não tem especial. Como assim não tem especial? Que decepção, mano. Sem especial, né? Fui pegar os Buniboo aqui. Elas droparam semente. Que sorte, né? Só que eu tô inventando lotadinho, lotadinho. Eu tenho que guardar aqui umas frutas espinho. O Lucan não se empolga, velho. Não faz coleta de item agora. Não tá na hora. Segura a ansiedade. Eu sei que tu quer coletar aí as coisas da sua fazenda. Guarda algumas coisinhas só. Vamos plantar a sementinha de uva aqui. Menina rara. Vai faltar de kiwi, né? Vai faltar. Caraca, quanta batata. Vem, batatas! Eu não ia colher mais nada, mas as batatas merecem o meu respeito, né? Merecem a minha atenção. Agora que eu vejo, peguei a receita de um Purple Crayon. O que eu vou fazer com giz de cera roxo? Não faço ideia. Mas tá aí, aprendi o craft. Bora fazer uns purê de batata rapidinho aqui, ó. E vender mais o que eu posso. Vamos ver quanto que vai me render a ala de venda. Porque a maioria dessas frutas que estão aqui em cima e as pimentas que estão na esquerda foram os lugares que eu peguei pra investir dinheiro, né? Pra ganhar dinheiro mesmo. Tirando esse oco meu que tá aí no meio, que eu nem vou mexer nele, eu vou deixar ele aí mesmo. E tirando essa fruta tóxica também, que é a única que eu tenho por enquanto. Todas as outras frutas que estão plantadas nos últimos andares é pra ganhar dinheiro. Vamos ver o quanto de dinheiro que isso vai me render então a cada safra que sair. Vamos lá. Sai uma carreta espacial valendo 2.300 pixels. Que já é uma quantidade boa, né? Mas ainda não utilizei tudo que eu tinha, né? Então vamos colocar aqui o restante dos materiais. 2.300 mais 400, 2.500. Vai, vamos jogar nesse... Nessa média. Então cada safra vai me gerar 2.500 pixels. Parece bastante. Poderia ser mais, mas já tá um número bem bonito de cerveja. Tá bom, chega de empolgação. Você não pode focar na fazenda. O seu foco agora é encontrar um planeta oceânico. Porque vamos buscar a outra fruta que tá faltando. Na verdade vão ter várias outras que vão estar faltando, mas vamos nas aquelas que vão ser mais fáceis. Então vamos procurar aqui um planeta oceânico. Olha o que eu encontrei aqui. Não era o que eu tava procurando, mas bora visitar esse lugar. Porque esse daqui é um planeta oceânico do tipo venenoso. É uma coisa rara. Dificilmente a gente encontra um desses. Só que esse vai exigir o quê? Barquinho. Então bora pegar o barco. Para dar um rolê esperto. Cheguei. Vamos ver como que é este planeta venenoso. Mudança de planetas. Porque a minha intenção é chegar no planeta oceânico pra ir buscar coco. Que é uma das frutas que nós precisamos e... Caramba! Plano de fundo de cidade lá. Que planeta diferente, velho. Nossa, tá chovendo velho. Nem na impressão minha. Sei lá, tá chovendo verde, velho. E tipo, a personagem tá envenenada. Eu acho que nem oceânico é esse planeta. Ele só é venenoso mesmo. Nossa, a personagem vai perder o tempo todo. Entendi, né? Entendi. Vamos lá, planeta difícil. Exploração complicada. Tô vendo que esse vídeo vai ser mais longo do que eu esperava. Ah, parece ser oceânico, sim. Ele tem um pouco de estrutura, mas ele é oceânico. Deixa eu quebrar essa planta aqui. Pra ver se vem algum tipo de sampling novo. Tô pegando Toxilaster aqui. É um lodo tóxico. Que não pode ir para o lixo. De tão tóxico que é. Tem que ficar usando Magic Kid o tempo todo aqui, mano. Sem congars. Sem massagem. O certo seria, na verdade, ter uma poção antiveneno, né? Mas eu espero que a chuva acabe logo. Não é possível que a chuva vai ficar eternamente. Essa ilha... As ilhas desse tipo de planeta são bem diferentes, né? Chuvinha, para, por favor, hein? Lá vem o bicho. Esse planeta vai ser perigoso, viu? Vamos sair de barco. Toda hora eu vou ter que parar o barco. Pegar uma poção, né? Usar o Magic Kid. Depois continuar com o barco. Isso quando não aparecerem bichos, né? Pra animar a festa e deixar tudo mais dinâmico. Chega de chuva venenosa, por favor. Eita! Explodiu. Olha a minha vida. Olha a minha vida. Eita, caramba. Vamos lá. De novo no barco. Olha só o que eu encontro aqui. Sim. Toxic Top. É a fruta tóxica. Lembra que eu falei que tinha uma só dela agora há pouco lá na fazenda? Agora tem duas. Então é daqui que elas vêm. Vamos procurar mais frutas rosas venenosas. A Toxic Top, se eu não me engano, ela faz parte do suco supremo, né? É preciso ter ela pra poder fazer o suco. Olha a minha vida. Olha a minha vida. Mais uma Toxic Top. Vamos coletando elas e eu não tô vendo critters aqui, né? Será que não vão ter critters nessa região? O importante é marcar esse planeta também, tá? Porque tem peixes que a gente só encontra nesse tipo de oceano. Vai ser um planeta pra pescaria também. Olha que legal. Esse terreno verde aqui tá brilhando, né? O que é isso aqui? Mud? É simples mud? É simples mud? Tudo bem. Fizemos uma volta completa? Não, porque nessas caixas aqui ainda tem conteúdo. Quer dizer que eu não explorei ela. Devo continuar rodando esse planeta venenoso que não para com a chuva, né? Parece que a chuva é constante, infinita, infindável. Opa, olha a minha vida, olha a minha vida. Toma! Leona tá sofrendo o tempo todo, sentindo dor. Desculpa, Leona. Precisamos fazer essa exploração. Precisamos muito. Acabou a chuva, hein? Um pouco de trégua. Finalmente. Evento climático maligno. Pensando agora, nós passamos por vários planetas que, teoricamente, são constituídos de grandes cidades e indústrias, né? Só que sempre abandonados. Seja no bimbo de lixão ou no bimbo de veneno. A gente sempre encontra grandes planetas, né? Que seriam de grandes cidades, abandonadas. Meu Deus, cura aí. É incrível quando nós não temos um planeta que seja assim, inteiro. Todos os planetas são dizimados. Deveria haver, né? Um planeta que seja puramente cidade, né? Um planeta que prosperou. O que a gente tem mais perto disso é o Outpost. Mas o Outpost já dá a ideia de que há um lugar ali, externo, né? Pra ponto de encontro entre aventureiros e tal. Não é uma grande sociedade. Sei lá, né? Deve ter alguns mods que adicionem isso. Não é possível que ninguém pensou ainda nessa possibilidade de ter um planeta desse tipo. Ou será que grandes sociedades, grandes cidades, sempre estarão fardadas a catástrofe e a sua própria ruína e extinção? Olha só, um cajado. Tier 4. A minha vida... Meu Deus, tá acabando o Magic Kit, velho. Não vou aguentar mais ficar esperando o Magic Kit, não. Eu esqueci de uma coisa. Tem que ir quebrando as coisas que eu encontro, né? Pra poder pegar uns samples dos blocos e aprender as receitas. O Lucca não aprende, né? Tava reclamando de falta de bloco, mas ele não pega blocos pra ir aprendendo novos blocos. Vai ficar difícil, né, Sr. Lucca? Olha o que eu encontrei aqui. Peraí, 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 peraí. Sai daqui, diabo. O que que tá rolando aqui, velho? Primeiramente, Frozen Boomerang. A receita pra fazer um boomerang de gelo. E olha só. Mutant Chest. O personagem vai ficar meio mutante. Não é tão legal assim. Mas tá bom, vem pra coleção aí. Ainda há itens raros pra encontrar nesse tipo de planetas. Ih, completei uma volta, hein? Finalmente, velho. Vamos embora daqui que esse negócio tá muito malvado. Mas eu tenho que marcar o planeta primeiro. Droga, 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 droga. Peraí, não vai embora ainda não. Mais uma marca. Aqui eu vou ter que reformar, não vai ter jeito, né? Mas se eu dou mais tarde eu vou ter que fazer uma cobertura aqui pra me defender desse veneno, né? Enquanto isso, deixa aí a bandeira. Como que tá a vida? Mais ou menos ainda. Vou marcar aqui o planeta de... A pressa não me deixa pensar no nome melhor. Poissonópolis. Beleza, vamos embora daqui. Falou! Que planeta malvado. O personagem tá com fome. Agora é hora. Purê de batatas. Bacon. Copo d'água. Copo d'água, velho. Hipshake. E é o Tomato Shake. Shake não. Shake, pô. Finalmente encontrei um planeta oceânico do tipo tropical. Vamos lá. Pensando bem, eu acho que eu já tenho uma bandeira no planeta oceano. É verdade. Se eu não me engano a gente encontrou a cidade de Hilot. Era um planeta oceânico tropical também. Mas já que estamos dando todo esse rolê no espaço-tempo, vou aproveitar, né? Não gastar combustível atômico desse jeito. É Hércules, né? E aí, Viking. Beleza? Vamos comigo, Viking, nessa viagem agora. É rapidinho. Só pra ir buscar umas... Só pra ir buscar uns coqueiros. E aí, chegamos. Vamos, minha filha. Desce aí. Bom, o coco é muito difícil de achar, tá? Num planeta tropical. Muito bom e difícil mesmo. Aí, ó. Já tenho o coco. Pois é. O coco vem do coqueiro. A gente só precisa de alguns samples. Olha aqui. Banana. Já encontrei também, né? Eu acho que o coco daqui foi por além, viu? Nem vou ir buscar. Então tá dropando os saplings aqui. Esses saplings eu vou ter que plantar lá. Né? São árvores. São mudas. Pera, só um peixinho do tipo critter. Esse é raridade. Peguei. Esse aqui também. Pegar água viva. Na verdade, não deve ser lá uma grande raridade, pra falar a verdade, né? Ó mais coqueiro aqui. E aí, coqueiro. Coco não é uma parada absolutamente importante. Então não preciso ter um grande número assim de samples. Posso pegar leve. Bom, os bichos me atacando aqui, meus. Vocês são folgados, hein? É, então eu já consegui os coqueiros que eu queria. Já tenho um estoque de coco. E o coco nem entra como alimento, né? Ok. O coco é o quê? É o material? Ah, o coco entra aqui como um item de coleta. Ah, é o arremessável. Vai lá, coco. Então deve ter coco em algum lugar já, sim. Vai, coco. Eu vou acertar esse coco. Nossa, tira tanto HP o coco. Deixa pra lá, viu? Vamos embora daqui. Bom, eu acho que nossa caçada em busca de frutos, de vegetais raros, já foi o suficiente por hoje, né? A verdade é que eu acabei me empolgando aqui e creio que esse será o único vídeo de hoje. Pois o vídeo ficou longo, né? Sai um pouco da minha meta lá, de dois vídeos de menos de 15 minutos por dia. Como eu não tava esperando que o coco fosse vir de árvore, sim, eu sei, o coco vem de árvore, naturalmente. Deveria ter presumido isso, mas a banana vem de árvore também e não vem de uma... E não vem de uma árvore, vem de uma planta no jogo, mas enfim. Eu não tenho, então, um lugar exatamente legal pra plantar isso aqui. Mas vou colocar um espaço aqui um pouquinho além das minhas árvores de giode. Tá feita a plantação. Aí depois a gente vê o resultado, não é? E é isso aí, então, galera, vou encerrando esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam do joinha e do compartilhamento pra dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Press Kit Play. Então, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui!